Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. A Unicinos realizou nesta terça-feira uma importante homenagem para professores e funcionários da universidade. Todos os colaboradores que têm 25 e 35 anos de casa foram reconhecidos pelos anos dedicados à instituição. O momento também marcou 60 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Cristo Rei. Confira na reportagem de Jéssica Zang. Darcy trabalha 25 anos na Unicinos. Maria está 35 anos na universidade e hoje eles fazem parte do grupo que recebe uma homenagem da instituição. Olha, isso para mim é motivo de muita alegria, de satisfação, né? O reconhecimento desses anos, um quarto de século, lecionando aqui na Unicinos, né? E sempre o lugar que eu mais me sinto bem é na Unicinos. Bom, esse prêmio é importante, é importante por toda uma vida dedicada a essa instituição. São 35 anos, eu fui aluna, eu tenho uma relação muito forte com a Unicinos e eu me sinto lisonjada e agradecida pela universidade. Ter esse momento de reconhecimento, as pessoas que gastam muito da sua energia para construir essa Unicinos sempre forte. A homenagem é um reconhecimento aos profissionais que dedicam um longo tempo à atuação na universidade e também serve como estímulo para o trabalho no futuro. Cada história de vida é uma história, né? Mas as pessoas homenageadas são credores da entrega estupenda que fizeram para a construção do nosso projeto de universidade. Como parte da homenagem, quatro professores e funcionários receberam a autórga da medalha Santo Inácio de Loyola, que atribui reconhecimento pela dedicação à instituição. Essa medalha que é a mais alta, vamos dizer assim, concessão, mais alta configuração que a instituição oferece, é uma forma de reconhecimento pelo meu trabalho. Mas junto com isso, está o meu agradecimento para a instituição por ela me abrir o espaço profissional. Além de homenagear os funcionários e professores da Unicinos que estão há 25 e 35 anos na universidade, o evento também aproveita para homenagear os 60 anos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Cristo Rei. E ela foi, digamos assim, o ponto de partida, o ponto inicial para a constituição da Unicinos. Foi a partir dela que novos cursos foram sendo criados, consolidados, até o ponto de poder solicitar o credenciamento da universidade. O evento encerrou com a apresentação do coral Vida com Arte, que emocionou o público com músicas como o Trenzinho Coipira, de Vila Lobos. Uma bela homenagem àqueles que, de uma forma ou outra, fazem parte da universidade. Parabéns aos homenageados. E nesta quinta-feira, a Unicinos promove a terceira edição do TEDx Unicinos. No total, 17 palestrantes estarão no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, para dividir experiências ligadas à inovação na educação. Entre as ideias que serão apresentadas está a de Nana Nunes. Ela é professora no Colégio Metodista Americano e contadora de histórias no projeto Viva e Deixe Viver, da ONG Doutorzinhos. E é o destaque da última reportagem especial com palestrantes do evento. Priscila Gomes mostra mais para você. Narayana Nunes, conhecida como Nana, é professora no Colégio Metodista Americano. Além disso, ela é contadora de histórias no projeto Viva e Deixe Viver, que faz parte da ONG Doutorzinhos. No TEDx Unicinos deste ano, a professora vai apresentar o tema Faz de Conta que Acontece. Ela vai falar sobre a importância da contação de histórias para o desenvolvimento dos estudantes. E agora eu converso com a própria palestrante para saber um pouco mais sobre essa ideia. Professora, então por que o Faz de Conta é importante para as crianças? Quando nós escolhemos o Faz de Conta que Acontece, a gente chegou à conclusão de que esse Faz de Conta realmente acontece, tanto na sala de aula como no hospital. Contar histórias para as crianças faz com que eles desenvolvam as potencialidades linguísticas e que eles entendam que essa história leva a outros lugares. No hospital, as crianças melhoram com frequência ouvindo histórias e através das conversas com os palhaços. E na sala de aula também. As crianças não precisam ficar na parede da sala de aula e podem ir além através da contação de histórias. É importante que se conte histórias na sala de aula e no hospital, que faz com que a criança melhore e saia mais rápido do hospital. Eu acredito muito que a inovação na educação é algo que não precisa ser muito elaborado. Às vezes a inovação é algo que é tão simples, contar uma história é algo simples e faz com que a criança desenvolva essa inovação, faz com que a criança, a partir das práticas pedagógicas, consigam avançar. Infelizmente, a sala de aula ainda segue os mesmos padrões dentro da minha mãe, da minha avó. Então é importante um pouquinho que se faça diferente na sala de aula. As crianças são muito dinâmicas. As crianças têm uma velocidade hoje que talvez a gente não alcance. A educação no Brasil de hoje, a gente sabe o quanto é difícil que o país invista verdadeiramente na educação. É importante que a sociedade e o Estado entendam que tudo parte dessa educação. E esse investimento, eu acho que tem melhorado a cada momento. As pessoas estão procurando se qualificar mais. Hoje nós não temos mais tanta mão de obra, né? As pessoas estão se qualificando. Então eu acho que a educação no Brasil está em um processo. Mas é importante ainda que a gente não pense que isso é um problema do Estado. E saia da inércia e faça acontecer na sala de aula, né? O TED virou sinônimo de Conferências Internacionais sobre Ciência e Cultura. Criado em 1984 por uma organização sem fins lucrativos, tem como objetivo espalhar ideias inovadoras. Os TEDx são versões locais do TED. E o TEDx Unisinos é o primeiro no Brasil a dedicar todas as palestras ao tema Inovação na Educação. Bom, e amanhã, dia que será realizada a terceira edição do TEDx Unisinos, o Conexão se dedica a falar sobre inovação na educação. Não perca! E o Conexão Unisinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal, youtube.com.br TV Rádio Unisinos. E participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br TV Unisinos, também pelo facebook.com.br Unisinos FM. Nós voltamos amanhã, meio dia e 30. Até lá. Tchau!